Uma empresa do setor marítimo concluiu a primeira viagem com biocombustível em um navio de porte médio. A mudança proporcionou redução de 90% nas emissões de gás carbônico durante o percurso. Vejam agora os detalhes. Empresas do setor de transporte marítimo vêm estudando formas de adaptar as navegações aos novos requisitos ambientais. A americana Eagle Bulk, uma das maiores empresas de cargueiros de médio porte do mundo, completou recentemente a primeira viagem com biocombustível no Sydney Eagle, um navio construído em 2015. De acordo com a empresa, o uso do biocombustível marinho na alimentação do cargueiro em comparação com o combustível convencional proporcionou um corte de 90% nas emissões de gás carbônico ao longo do percurso. O suprimento de energia foi fornecido pela empresa holandesa Goodfuels, a primeira do mundo a lançar um biocombustível marinho feito a partir de resíduos de madeira oriundos das florestas da Finlândia. Segundo a companhia neerlandesa, todos os biocombustíveis são produzidos a partir de matéria-prima certificada, ou seja, trata-se de um produto originado de boas práticas florestais. A ideia é garantir que não haja risco de desmatamento ou competição com a indústria alimentícia. No fim do ano passado, a Organização Marítima Internacional anunciou planos para diminuir em pelo menos 50% a emissão de gases estufa até 2050. O transporte marítimo é responsável por 1 bilhão de toneladas de emissões de gás carbônico por ano, de acordo com a organização ambiental Clean Air Task Force. E a Honda divulgou o conceito de um SUV elétrico com um design moderno e ousado, mas que pode provocar lembranças em muitos brasileiros. O modelo traz um semblante parecido a um carro que foi muito popular por aqui, o Volkswagen Brasília. Confiram agora. A Honda anunciou um conceito de um SUV elétrico durante uma aparição no salão do automóvel de Guangzhou, na China. O modelo UEN traz um design radicalmente quadrado e bem parecido com a famosa Brasília, dos anos 70 e 80, que rodou e muito nas ruas do Brasil. A montadora não revelou o interior do veículo e as janelas escuras ajudam no suspense. Por isso, tudo indica que esse SUV, que vai ter emissão zero de carbono, vai demorar para ser vendido. No lado exterior, as estruturas de vidro nos paralamas dianteiros e traseiros formam pontas afiadas, que provavelmente são apenas para exibição. O carro também tem uma porta traseira incomum, cuja janela não cobre toda a largura do carro. Já nas laterais, o modelo apresenta a gravação Honda Design, próxima à saia escalonada e aos pneus da Pirelli. A Honda disse anteriormente que os carros da linha EN vão chegar ao mercado chinês nos próximos cinco anos. Esses veículos elétricos vão ser produzidos na China, mas vão ser exportados para outros países. O que ainda não dá para saber é se esse modelo quadradão vai rodar mundo afora.